Então, PC, é a expulsão do Felipe Viseu, num lance muito forte lá no Beira Rio, um chute no Rogel, né? É isso. Numa avaliação, que é sempre importante a gente trazer, que a regra nunca fala da intenção e o árbitro deve avaliar não a intenção em si, a forma como o jogador disputa e a força, porque mais uma vez esses dias nós mostramos a expulsão do Bruno Henrique, né, contra o Corinthians, naquele impacto na cabeça do Mateuzinho e a gente citou lá que o Bruno Henrique naquela expulsão estava o tempo todo olhando para a bola e acabou acertando a sola na cabeça do Mateuzinho. E nessa jogada a gente percebe que a intenção do Viseu, ele nem percebe a presença do Rogel e ele está fazendo um movimento ali para tentar dar um voleio, para tentar dar uma bicicleta, só que você tem um adversário que chega primeiro, cabeceia a bola e quando o jogador está com o pé nessa altura ele está de fazer um golaço, de meter a bola na gaveta ou de um adversário antecipar e você atingir a cabeça do adversário, o rosto do adversário, com força excessiva, com risco gravíssimo de lesão e aí a punição tem que ser cartão vermelho. O Felipe Fernandes até demorou um pouco para mostrar o cartão, porque eu anotei lá, a falta saiu aos 48 minutos e 13 segundos e o cartão foi quase um minuto depois. Eu acho que ele ainda foi, de alguma maneira, tentar dar uma avaliada. O olho deles com o rosto na hora. Viu o rosto ali do zagueiro do Inter, mas a gente sempre fala que o árbitro deve avaliar a causa e não a consequência. O PC, sabe por que eu pedi para separar? Porque não há muita dúvida de que é um lance para expulsão. Eu só pedi para separar esse lance, porque eu tenho a impressão de que um tempo mais atrás, antes dessa preocupação toda com o rosto e tal, esse era um lance que não se expulsaria 10 anos atrás. Sim, porque a gente ficava muito na questão assim, ah, ele não teve a intenção, ah, é um acidente de trabalho, ah, ele foi tentar buscar a bola. Mas isso claramente é uma mudança de regra de expulsar, né PC? Claramente, mudança de regra de orientação, impacto na cabeça, no rosto do adversário, com uso de força excessiva, com risco de lesionar, mesmo não tendo a intenção, mas você assumindo um risco de lesionar o adversário com a força que ele teve ali no chute. Porque na verdade, se você, essa bola está no mal, se o impacto fosse com a cabeça é diferente, porque o árbitro vai analisar a forma, ele subiu para cabecear e aí seria um lance de concussão. Ou se pega de leve também, né? Exato, de raspão, né? Mas nesse caso, com o pé, com essa força no rosto do adversário, aí é vermelho direto mesmo. PC, vamos ao último lance, que é o pênalti que foi revisto a favor do Inter, né? É isso, do Alano em cima do Wesley, chamar atenção, que tem contato, mas é o que a gente tem falado sempre, nem sempre o fato de ter o contato significa que a decisão de campo tem que ser sustentada e respeitada. Tem um contato do Alano, mas é um contato mínimo, né? Ali no peito e depois embaixo. Não é nada, né? Zero impacto, ele não agarra, ele não impede a passagem do Wesley e o Wesley claramente ele se joga. Porque muita gente fala assim, poxa, o árbitro estava perto, teve o contato, o VAR tem que respeitar a decisão de campo. Mas mesmo com o contato, isso é erro claro e óbvio, né? Claramente não é esse contato que derruba o Wesley e dá um mergulho depois. E o árbitro ainda aplicou o cartão amarelo, porque muitas vezes o árbitro não aplica, né? Ah, teve o contato, eu vou tirar, mas teve o contato. Mas a simulação do Wesley, né? E enganando, levando o árbitro a ter uma decisão equivocada, enganando o árbitro, é sim passível de advertência. E aí, boa atuação do VAR, pênalti anulado e o cartão amarelo bem aplicado para o Wesley. Contato absolutamente normal. Esse não há dúvida. E aí, boa atuação do VAR, pênalti anulado e o cartão amarelo bem aplicado para o Wesley. E aí, boa atuação do VAR. 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 E aí, boa atuação do VAR.